Bom dia, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, aqui no programa Vida Inteligente Interativo, já com um novo escopo que a gente resolveu fazer agora, que é falar sobre o maior enigma da humanidade, na minha opinião, que é a questão da vida, a questão disso tudo que nós estamos vendo aqui, a questão de como, de onde apareceu isso aqui tudo, planetas, universo, cosmos, como foi isso criado, por quem que isso foi criado, com que objetivo foi criado, vocês podem pensar, e acredito também, vocês têm razão se vocês pensarem assim, é que é muita ousadia querer conversar uma coisa que ninguém até hoje conseguiu dar resposta, mas, se a gente não começa toda a grande caminhada, começa impreterivelmente pelo primeiro passo, né? Então, nós estamos aqui, e dependendo da dimensão que essa questão vamos tomar, porque eu deixo a coisa fluir naturalmente, quem sabe, nós vamos buscando diversas vertentes, diversas cabeças, correntes de pensamento, para que a gente possa chegar a alguma conclusão, assim mesmo que seja a nossa mente aqui terráquea, a nossa mente tridimensional, sei lá como é que chamam, como seres comuns, como pessoas comuns, eu e vocês, a gente tentar, dentro desse grau de entendimento, achar a resposta ou ficar perto dela, né? Eu acho que vai ser um papo legal, eu acho que as pessoas todas vão poder dar a sua contribuição, e se apareceu para a gente falar sobre isso é porque alguma coisa tem, né? Pelo menos eu penso assim, e nada de lá de lá, tudo aqui, a ideia apareceu, a ideia está aqui, pega o capto e vamos lá em frente, então, onde a Lisa, Délia da Mata, Nilta, Minoro, Silvia e Renata, Sônia, Lígia, olha, Elisabete, Evandro Luiz, Valsir, Renata, Walter Santos, Lucas, Cida, a querida Eliana Rotundo, bem-vinda de volta, né? Eliana, Cacá Mota, Silvana Rosa, André, Alexandre, Marcos Freitas e Bumpy Bunny, né? Então, tá, hoje eu aviso, já que você está no ar aqui, Eliana, hoje eu estou te mandando o CD número 20 do Mosaicos do Novo Ciclo, tá? Eu tenho mais alguns para postar de fractais, o seu vai junto, ok? Espero que você faça bom fruto dele. Bom, quando eu fiz essa chamada ontem à noite, vou procurar chamar todos os dias, embora o tema seja o mesmo, o Doravante, né? Vamos procurar uma chamada todos os dias, para ver se através das chamadas, pessoas novas se juntam a nós, né? novas ideias e vamos fazendo essa egrégora, esse ponto de debate crescer, a ponto de juntar mais pessoas e, assim, facilitar mais o caminho do que a gente quer saber, né? Sônia diz, se estão animados com o ouro em dezembro. Então, acho que está todo mundo animado com o ouro em dezembro, né? E, assim, espero que corra tudo bem, que a Télia consiga o hotel que a Télia está vendo, que é um hotel muito bom, Valerian Plaza, a sala é muito boa, eu creio que a sala comporta 100 pessoas, climatizado, centralizado, é muito bom. Então, assim, espero deixar a coisa fluir, mas vai dar certo, sim, vai dar certo, né? A Télia diz o seguinte aqui, acho que só vamos entender a criação quando virarmos um criador, entendendo que tudo isso faz parte de degraus da evolução. Bom, então fiz a chamada, o André, pegando o gancho do André, a chamada de ontem foi quem criou o criador. A turma já se espantou quando foi esse título. Nós temos que começar indo a fundo, realmente, aqui. Indo fundo, fundo, fundo mesmo. Por quê? Porque, ó, alguém criou isso aqui. Alguém criou o mundo, alguém criou o universo e tudo isso aqui. Tá, suponhamos que alguém criou. E deve ter criado alguém, né? Alguém, na nossa forma de entendimento. Alguém, alguma coisa, sei lá, como é que vai, né? Aí vem a outra pergunta, sim. E quem criou esse, alguém que criou tudo isso aqui? Ó, como é que eu vou saber? Mas é isso que a gente quer saber. Como? Claro, eu concordo até com o que o Jorge falou aqui ontem, quando esteve no nosso programa, que com essa mente que nós temos hoje, com essa cabeça, o entendimento fica difícil. Bom, eu concordo, em parte. Porque se eu aceitar isso, que o entendimento fica difícil com a mente que eu tenho hoje, eu vou parar de procurar, eu vou parar de buscar. E assim eu vou chegar às respostas que eu quero muito mais tarde do que eu deveria chegar. Então, se eu estou, através disso, eu estou tentando facilitar, a gente trocando ideias, buscando conjecturas, essas coisas, para que cada um vá fazendo, vá fazendo a sua, vá montando o seu mosaico, para a gente ver as razões, Mas, as razões, o porquê, como? A vida, o universo, tudo isso aqui que nós vemos, é uma coisa fantástica. Mais fantástico isso do que isso, é como isso tudo foi constituído. Por que a vida? Por que a razão da vida? Por que o sentido da vida? Por que tantos milhões, bilhões de estrelas, de planetas, de todas essas coisas que a ciência já comprovou? Para quê? Por quê? Como? Quem fez? Vocês acham que nós vamos perder tempo buscando essas respostas? Eu acho que se nós formos filosofando, dando ideias, com o pé no chão, trocando essas ideias, nós podemos chegar a esse sentido primeiro, né? E como se sabe, ou como se faz o quebra-cabeça, vamos dizer aquelas pessoas que não sabem montar quebra-cabeça, porque o profissional já sabe onde é que estão os cantinhos, né? Já sabe separar por cor essas coisas. Então vamos fazer como se a gente nunca tivesse montado o quebra-cabeça. Porque a maioria de nós é assim mesmo, né? Fora os transcendidos, né? Sempre tem os transcendidos. E nós vamos falar sobre um quebra-cabeça, com umas peças de diversas cores, todas as cores, e que deve ter umas 50 mil peças, né? Um quebra-cabeça de 50 mil peças. Nós vamos procurar, uma a uma, preencher isso aqui. Aqui a sala é livre, segunda, sexta, 10h30 da manhã. Quem se propuser a debater está aqui. E nós vamos estar aí fazendo isso, às vezes convidados, às vezes sem, porque eu vou procurar. Eu só não quero abordar, e nem vou abordar, aspecto religioso, né? Porque a religião é uma coisa recente, a religião é uma coisa de 2 mil anos, 3 mil anos, né? Isso é o que é esperantidão. A criação via religião não interessa. Então nós vamos buscar isso. Vamos lá. Liane, bom dia, Liane. Milta, de Porto Alegre, diz o seguinte, a respeito da natureza de Deus, ele precisa de uma causa para sua manifestação. Antes disso, disse que Deus nunca foi e nunca será. Ele é. Pronto, já começamos aqui com o negócio. Deus é. Em sendo assim, ele é a extensão de todas as coisas. Do nada, ele é o nada. Bom dia, Minoru. Então, ok. Pronto, já falamos de Deus, né? Quem é Deus? Eu fiz um programa, que eu recomendo que vocês, que vocês ouçam ou assistam, né? Faz esse sacrifício uma vez só, tá? Dentro do Vida Inteligente, está lá no Mosaicos do Novo Ciclo, não, porque só tem Jorge Ouro lá. E eu, né? Eu perguntando e ele respondendo. Bom, eu procurei no site do Vida Inteligente, ou na rádio Vida Inteligente, ali, quem ou o que é Deus? Dizem que ele é o Criador, mas Deus é religioso, Deus é religião, né? E antes da religião? Quem era? Antes da religião, eu acho que era o Sol, era a Lua, eram as estrelas, né? E a partir de amanhã, nós vamos começar a trabalhar em cima de trabalhos feitos, de pesquisas sérias, onde mostram, nós vamos tratar, parte por parte, de diversas teorias, excetuadas as religiosas, né? Que coisa recente, religião nunca pode falar de criação, né? E eu acho que nós vamos ter sucesso. Eu vou procurar durante esse tempo, trazer junto pessoas, consultar pessoas, ir na Universidade Federal, na UDESC, por onde eu transitar, eu vou procurar gravar uma opinião sobre isso que nós vamos começar a debater hoje. Começamos ontem, mas ontem foi mais um reencontro, né? Desse ato de uma semana que eu passei fora, e aí nós vamos pegar uma série de opiniões para a gente ir debatendo isso. E é bom ouvir todas as cabeças, todas as cabeças, menos as cabeças religiosas, né? Essas não nos interessam. Grego, antes do nada, nada, tudo, difícil a compreensão? Claro, ou se difícil? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos, eu tenho certeza de que nós vamos. A partir do momento que você começa a ter bom senso, coerência, coerência e bom senso, eu acho que é a ferramenta correta para a gente caminhar com o pé no chão, né? Isso que eu quero. Prestes, bom dia, Prestes, tudo bem? Grego, eu acho que o imanifestado é de natureza perpétua. Nunca iniciou nem terminará. O conceito de tempo existe somente dentro da sua manifestação. Até concordo, mas eu quero saber, eu quero saber quem é o imanifestado e se ele é imanifestado. Quem o imanifestou? Outro imanifestado? Antes de começar o programa, veio me visitar aqui um querido amigo de quase 25 anos aqui que eu moro em Florianópolis, um dos maiores bruxos, posso dizer assim, um astrólogo fabuloso, Jaime Lopes Dalmau, e ele disse, eu disse o tema de hoje que a gente ia abordar aqui, e ele falou que você pode ver que tudo é um triângulo, todas as coisas têm uma hierarquia, todas as coisas têm uma hierarquia. e ele falou isso dentro do candomblé, dentro da religião, dentro da mitologia, sempre existem aquelas hierarquias. Então, se existe, nesse modo da gente pensar, se existem hierarquias, puxa vida, então, tem que existir uma hierarquia. Isso aqui. Agora, e aí, o que comanda essa hierarquia? por quê? Como? Como nós não estamos imanifestados, como nós não estamos transcendidos, pelo menos, eu não estou, né? Como nós estamos ainda engatinhando, no meu caso, eu vou buscar as respostas com a mente que a gente chama de concreta. Enquanto eu não tiver a mente abstrata, eu não posso tentar viajar na mente abstrata, apesar de o trabalho que eu desenvolvi aí e que está se tornando mais público agora, tudo tem um tempo de germinação, maturação, né? Que é a terapia dos fractais, onde todo o foco da terapia dos fractais está voltado para o hemisfério direito, né? Ele trabalha sem você perceber o hemisfério direito. Então, quem sabe aí você começa a ter uma abertura da mente abstrata, né? Vamos lá. André, o topo da pirâmide, vamos voltar aqui? Eu aí fico falando e eu me perco aqui. Vamos lá. Alexandre, eu quero que todo mundo fique pirado mesmo. É esse aqui que eu estou lendo. Tá, agora que o Prestes falou, né? Silvana, é o sempre, ela disse a Silvana Rosa. André, agora que você falou, me dê um estalo. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Que a verdade é o quebra-cabeça de várias peças, então as peças somos nós. Juntos poderemos chegar a elas. Está aí, ó. Você vai dizer que quem? vinte, trinta pessoas de um programeta, de um país, de uma cidadezinha, de uma salinha do Eustáquio André Patunas. Quem é Eustáquio Patunas? Ninguém. Então tá aí. Mas quem é Eustáquio André Patunas? Não é ninguém. A partir do momento que se junta com vocês, ele já deixa de ser ninguém. E assim nós podemos ir crescendo. É isso aí, André. Tá vendo? É esses estalos que eu quero que tenha na cabeça de todo mundo e a gente vai chegar lá. Cada um de nós, como disse bem o André, é uma pecinha desse quebra-cabeça. A Nilta de Porto Alegre diz, a imanência é o que buscamos dentro de nós, o Deus. Nossa natureza já busca em si essa crença ou melhor, a verdade. Isso transcende a nossa compreensão. Você supõe alguém inteligente antes de tudo. Sim. Mas se eu pensar dessa forma, Nilta, eu assino o atestado de incompetência. Porque transcende a minha compreensão, ok, a minha compreensão de hoje. Mas se eu batalhar, se eu pesquisar, se eu olhar, se eu perceber, se eu ficar mais atento, se eu despertar outros dons, eu já não vou ser mais tão incompreensível, vamos dizer assim. Eu vou começar a compreender as coisas e a partir daí vamos caminhando e buscando essas respostas. Já estamos caminhando aqui. Isso aqui já é a trilha, o primeiro passo. Cida, quando juntarmos todos, será que fechamos o quebra-cabeça? Só vamos saber quando a gente juntar todos, né? Então, nós estamos no começo. Nem tiramos da caixa ainda, estamos lendo as instruções. Alexandre, confesso que pirei bastante tentando intelectualizar e explicar Deus ou ir manifestado com a mente concreta. Seria possível descrever? Bom, boa, Alexandre. Se o Jorge estivesse aqui, eu já sei o que ele ia dizer. primeiro, fica difícil, Alexandre, a princípio, se, que é o que acontece com a maioria, antropomorfizar a divindade, que é o caso que todos nós fazemos. Quando você fala, já pirei bastante, tentando intelectualizar e explicar Deus ou ir manifestado com a mente concreta. Porque a mente concreta, ela dá uma forma humana a Deus, ao ir manifestado, seja lá com o nome que vocês dêem ao que acreditam que seja a criação ou o fruto, o pai, o criador, o construtor e tudo isso aqui, o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, essa coisa toda. Então, enquanto você der uma forma física, enquanto você tiver só esse parâmetro de comparação, realmente vai ficar difícil. a gente ter essa compreensão e vai continuar a ficar pirado, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você tem consciência, como nós temos, eu tenho certeza, de que algo que nós buscamos que foge hoje, que foge hoje do nosso grau de compreensão, mas que amanhã pode não fugir, é algo perfeitamente, todas o falecido amigo Raul Pascoal, alguém já deve ter ouvido falar dele, um dos slogans dele era para cada pergunta pode existir uma resposta. Então é isso, nós estamos cheios de perguntas e é provável que a gente busque essa resposta e nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem sabe aí, aqueles que gostam das luzes da Ribalta, amanhã a gente está lá, olha, aqueles, um grupo pequeno ali, tal, 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 tem um programa Vida Inteligente no século tanto aqui, tal, 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 descobriram ali, como é que isso aqui tudo começou. Eles tiveram a revelação. Vamos lá, André, o topo da pirâmide é bem isso, é isso, só que essa pirâmide é o contrário, nós estamos no contrário. imagina essa pirâmide aqui embaixo, imagina ela aqui embaixo, vou fazer até o negócio assim, nós estamos aqui embaixo onde as minhas mãos se unem, e olha o que nós temos que fazer agora, tudo aqui para cima, olha o que tem para cima, olha como abre esse leque aqui, é ali que nós temos que buscar, e nós vamos lá, nós vamos lá porque a gente é teimoso, a gente é persistente, a gente quer as respostas, e não adianta que nem eu disse para o meu amigo Jaime Dalmal agora há pouco, filosofar é maravilhoso, filosofar é bonito, mas não sai da filosofia caramba, estava falando ontem aí, a perda do irmão, do querido, amado, irmão Alvin, do Schroeder, ou ele foi lá para baixo, ou ele já mudou o corpo, foi para a carta, ou não sei para onde ele foi, porra que legal, que legal, ah se eu tivesse essa certeza, eu tenho, de jeito nenhum eu não tenho, não tenho, eu filosofo, as pessoas filosofam, ou para maquiar o que realmente sentem, ou porque acreditam naquela filosofia, ou porque querem, como é que se diz, tampar o sol com a peneira, não sei, é isso aí, filosofia é legal, mas buscar a resposta sem filosofar é melhor ainda, vamos lá, vamos voltar aqui, isso, vamos escrevendo, vamos participando aqui, que vai ser legal, todo mundo tem que participar para abrir a nossa cabeça, todo mundo tem que ajudar a abrir a caixa do quebra-cabeça, Nilta, então vemos ele em tudo, você está vendo, Nilta, presta atenção, não é uma crítica isso aqui, veja como você está escrevendo, então vemos ele, você coloca o ele com E maiúsculo, isso é religião, isso é religião, você está fixada, você está cristalizada na religião, é ruim isso aqui? não, não, só estou dando uma atenção, mas a sua natureza, é muito complexo, não quero ser incompetente, mas já pensei muito, continuarei pensando, é claro, mas pensemos juntos então, isso, primeiro passo, primeiro passo, antes da gente chegar, de quem criou o criador, que a gente nem sabe quem é o criador, cada um dá um nome que quer aqui, e que brigam, e que se matam, e que acham que o criador deles é melhor do que o outro, imagina então, entender isso, e antes, e mais ainda, depois disso, desantropomorfizar, oh palavra bonita, desantropomorfizar, a divindade, nós demos forma humana à divindade, demos forma humana, e a divindade não tem forma humana, porque ela é amorfa, ela é imanifestada, e nós vamos buscar, Alexandre, é bem por aí mesmo, e o grego sigamos na busca, é isso que nós vamos fazer, André, grego, acho louvado entender todas as hierarquias, desde o mais terreno, até o, nossa, cadê, isso, até o princípio, como se fosse uma escada, pelo menos estou nesse caminho, é isso que a gente tem que fazer, a Nilta, diz o seguinte, quando não tem a resposta, penso assim no momento, Deus é tudo, o que ele criou para senti-lo, vivê-lo, buscá-lo, etc, acho bom, acho que um bom viver é o princípio de sua imitação, mas temos que questionar sempre e não aceitar dogmas, eu confesso aqui, que até uns 10 anos atrás, a minha família se chocou, recentemente, porque, cada um trabalha, tudo aqui, a gente conversa pouco, eles não assistem o Vida Inteligente, e um dia, um dia desses aqui, uns dois, três meses atrás, eles se abismaram, vamos dizer, quando eu disse que não acreditava em Deus, uma crença que eu tive durante 50 anos, de repente eu não acredito em Deus, como você não acredita em Deus? Eu não acredito em Deus que vocês acreditam, hoje eu tenho consciência, hoje eu tenho consciência do que é isso que vocês acreditam, eu tenho outro tipo de entendimento, então a partir do momento que eu tenho outro tipo de entendimento, eu deixo de aceitar as coisas como os outros aceitam, então é assim, e eles se abismaram, tentei explicar, mas as resistências são muito grandes, as cristalizações, está tudo enraizado no nosso ser, como a gente já discutiu aqui muito, debateu, já colaram tanta coisa, tanta informação, tanta tranqueira dentro de nós assim, que puxa a vida, você tem que fazer um upgrade, uma formatação, sem recuperação de arquivo, sem nada, para a gente começar do zero, porque a partir do momento que você começa do zero, você está prontinho para a informação nova, e é isso que nós estamos buscando, informação nova, então vamos lá, Lisa, só sei que estamos aqui para resolver então, vamos por partes, espera aí, vamos voltar aqui, vamos voltar para não pular ninguém, quero ouvir todo mundo, quero ler todo mundo, a Lígia está aqui hoje, eu nem lembro se eu cumprimentei a Lígia, Lígia, por favor, isso aqui é muito importante, que a gente salve esses textos aqui, se você estiver aqui, Nilta, não foi minha intenção, é erro de digitação, perfeito, mas de qualquer forma, valeu para o que eu ia dizer, foi legal, valeu, as coisas acontecem como tem que ser, Lisa, só sei que estamos aqui para resolver, então vamos por partes, se manifestado vai ficar para depois, isso aí, Renata, demos a divindade, não só forma humana, como também sentimentos e emoções humanas, isso Renata, que bacana que você tem essa consciência, e às vezes a gente não tem essa consciência, mas alguém escreve e fala, pô, realmente tem razão, aí a partir do momento que você vê isso aqui, você passa a ter consciência, então consciência a gente adquire, momento a momento, segundo a segundo, Cida, a escada de Jacó dizem que tem N degraus, é isso aí, ela riu aqui, mas é isso mesmo, a escada de Jacó é um simbolismo, deve ter N degraus mesmo, e N o que é? Uma incógnita, Grego, diz o Cláudio de São Paulo, ninguém tem a menor ideia do que é o Criador, claro que não, mas nós vamos ter, nós vamos ter, que eu sou ousado, nós somos ousados, e nós vamos buscar, não vamos aceitar isso aqui, como ninguém tem ideia do que é o Criador, nós temos que ir atrás, se nós fomos criados, temos que ir atrás do nosso Criador, e de quem criou o nosso Criador, a gente tem a compreensão disso tudo, vai, a tal da imagem e semelhança, que não é religioso, isso aqui é mais filosófico ainda, nenhuma ordem iniciática, religião, nenhum ser humano, e talvez nem os adeptos sabem, ótimo, melhor ainda, que eu disse que nós vamos ser os pioneiros, por que nós vamos ser o pioneiro? Porque nós não temos ninguém orientando aqui, não tem ninguém, nós estamos fazendo o processo contrário, nós estamos desaprendendo todas as tranqueiras, todas as mentiras, todas as inverdades que nos meteram goela abaixo, quem tiver disposto a fazer isso, me acompanhe, é isso aí, ao contrário, Cacá Mota, não acredito em o Criador, penso que as energias estavam ali, em um determinado, determinado o que? Nossa, esse troço de repente pula tudo, aí nós vamos começar a discutir agora, está a ver, cadê? Cadê? Deixa eu ler o que que ela estava, isso, está aqui, espera aí, da Cacá, está aqui, deixa eu prender agora, as coisas, as energias estavam aí, em um determinado momento, elas se juntaram, e as coisas, os seres planetas foram surgindo, mas que, e as energias estavam aí como? Quem criou as energias? O que que é energia? Bem, elas se juntaram como? A energia, quem criou a energia? Como surgiu a energia? Alguém, alguém criou a energia, energia, hoje se mede energia, energia elétrica, energia atômica, energia de uma série de coisas, termodinâmica, ela tem medição, então, quem construiu a energia? Prestes, pois aí é que está, quem criou, o conceito de perpétuo, e de difícil entendimento, para a mente concreta, no entanto, se este for o conceito, que é a explicação do Caibalion, de Hermes Tremegistro, o imanifestado, nunca foi criado, pois sempre existiu, bacana, mas eu preciso entender isso aí, se eu não entender, se eu não, se eu não sentir verdadeiramente, se eu não tiver a compreensão, dos que às vezes, eu fico aqui tirando um sarrinho, eu tiro o sarro mesmo, quem percebe, percebe, quem não percebe, paciência, quando, muita gente, do meu dia a dia, que eu vejo, falam coisas que, nem sabe o que está falando, não sabe o que está falando, eu falo imanifestado, mas eu não tenho a mínima ideia, do que é imanifestado, eu falo porque estou repetindo, o que o Jorge fala, do imanifestado, o não manifestado, mas eu não faço a mínima ideia, do que é isso aí, se isso aí, alguma coisa, é o ser, o que é imanifestado, eu faço a mínima ideia, então eu nunca me dei de entendido, de saber o que é imanifestado, porque a partir do momento, que eu souber, o que é imanifestado, nossa, nossa, eu sou um avatar, a caramba, eu não sou louco não, acho que é assim, para entender, o que é imanifestado, imanifestado, é aquilo que não se manifestou, mas se ele não se, ele apenas não se manifestou, mas ele existe, não manifestado, e, adverbio de negação, acho que esse negócio não está aí, eu já aprendi isso aqui, meu dedo fica até doendo aqui, de prender esse negócio, espera aí, tá, Lisa, então, se não é para antropomorfizar, como questionar sua existência, no nível que estamos, é muito atrevimento, nós somos atrevidos, dona Lisa, é isso que eu estou falando, há muito tempo, Lisa, nós somos atrevidos, e nós, só sendo atrevido, que você vai conseguir, ou levar um tapa, no meio da orelha, ou tomar um tropeço, ou seguir adiante, com atrevimento, vamos lá, a Lígia está aqui, que bom, a Lígia está aí, Lígia, estou salvando, grego, tranquilo, conheço várias pessoas, que não acreditam nesse Deus, inclusive eu, não gosto de crer, gosto de saber, o que acho, é que existe uma fonte criadora, não tem, mas claro, claro que existe, é óbvio, o lulante, na mente concreta, que existe uma fonte criadora, isso eu acho que todo mundo concorda, agora, quem criou a fonte criadora, e por que, da onde surgiu, como, do nada, o nada, a partir de amanhã, que eu falei, que já tenho tudo preparadinho, ontem eu fiquei a noite inteira, trabalhando, hoje acordei, quatro e meia da manhã, estou de pé, desde as quatro e meia da manhã, por que, porque o que eu fiquei fazendo, umas três horas de noite, antes de dormir ali, me deixou hiper excitado, e aí eu não conseguia dormir, quatro e meia da manhã, estava de pé, seis e quinze, eu estava caminhando lá, no meio da rua, fazendo o meu cupo, então é isso aí, então aí nós vamos ver, as teorias legais aí, tá, vamos seguir, a Lígia já falou, o que eu acho, é que existe uma fonte criadora, tá, Nilta, no início eu já fui católica, todo mundo foi, eu fui ortodoxo, católico, espírita, mas não aceitei as explicações dadas, e abandonei a crença, busquei outras, mas hoje estou acreditando, em buscar outro sentido para tudo, nós somos deuses, ainda que a fagulha não brilhe como ele, você escreveu ele de novo, com letra maiúscula, foi erro de digitação agora? Quero saber também quem é o meu, arque o que? Já vou completar e já vai ler, deixa eu continuar aqui, peraí, Valsir, o problema é que eu não consigo compreender, nem o que eu crio, imagina quem me criou, bacana, isso aí já é entendimento, Valsir, isso que é bacana, é esse entendimento que a gente precisa ter, às vezes, veja, você proferir alguma coisa, que eu acho que você vai aprender, com o que você acabou de escrever, arquiteto, diz a Nilta, quando ganhamos consciência, podemos compreender que ele acompanha, letra maiúscula de novo, vou buscar em metafísica, Humberto Roden, tem uma versão, Humberto Roden era espírita, fez a literatura espírita, percebi que você está instigando, mas o termo não é canja, ao contrário, é osso duro de roer, e é claro que eu estou instigando, eu estou instigando, e vamos buscar isso aqui, pretensão, não tem problema, pretensão, caldo de galinha, água benta, nunca fizeram mal para ninguém, nós vamos lá, vamos devagarinho, nós vamos chegar, deixa eu voltar aqui um pouco, não quero deixar ninguém sem manifestação, senão vai ficar imanifestado, se eu não deixar o pessoal se manifestar, já temos imanifestados aqui na sala, Sida, porque toda essa complicação, olha Sida, vamos ver o que ela escreveu, porque toda essa complicação em torno da nossa existência, parece que será eterna, existir é isto, essa eterna busca, se não perde a graça, não, porque se a gente conseguir ter um entendimento, não perde a graça, porque aí o entendimento é a compreensão de tudo, não tem perda de graça, é o contrário, aí você é a própria graça, graça no sentido de unção, de ter todo aquele conhecimento, Evandro Luiz, ah, finalmente Evandro se manifestou, nossa, se somos o pensamento de Deus, por analogia também somos os deuses daquilo que mentalmente criamos, neste caso somos imanifestado para o nosso pensamento, somos imanifestado no plano metal, mental, sei lá, e aí já é respostas para o Jorge, isso aqui já passou da minha mente concreta aqui, Lucas, acho que o nada da nossa concepção se defere do verdadeiro nada, é filosófico, bonito isso aí, Lucas, é para se pensar, acho que o nada da nossa concepção se difere do verdadeiro nada, o verdadeiro nada, e amanhã nós vamos falar sobre o nada, esperem para ver, Sônia, como lutar com nossa sombra, faço o que quiser, corro, me escondo, mas ela está sempre lá, o único modo é fazer de conta que ela não está lá, quanto mais a gente luta contra ela, mais acredita que elas existem, o que é sombra, é a projeção da luz sobre nós aqui, Milta, eu sei que é muito complexo, temos que ir em busca muito além desse nosso quarto sistema, foi erro inconsciente? Não sei, eu sei que é complexo, Milta, mas você está aqui porque você gosta do complexo também, todos nós que estamos na sala hoje, a gente gosta disso, ou vocês acharam que quem criou o Criador, eu ia dar a resposta hoje aqui, Coras, aí eu era o Nobel, eu estava em todas as redes do mundo ali, putz, um cara, um grego, perdido lá em Florianópolis, e descobriu quem criou o Criador, aí eu descobri quem criou o Criador, e agora eu preciso descobrir quem criou o Criador, e assim vai. Lisa, eu sou o Tué, nós somos tudo, e essa coisa vai pular de novo, quer ver? Pulou. Vamos lá, era só 11 e 4, tá bom. É, gostei agora também. Cláudio, continuando, não enxerga o momento, Deus deverá ser sentido? Sei lá, diz a Silvana Rosa. Deus é um mistério, talvez aí esteja a beleza, vivenciamos Deus de todas as formas, que já se passou no mundo, agora estamos limpando tudo para não encontrá-lo dentro de nós, não dá para dar um nome, pois seria descrever uma paisagem para alguém que não consegue enxergar, será que é isso? Sei, vamos ver. O entendimento não enxerga no momento, Deus deverá ser sentido? Sei lá. Já falei, amanhã, amanhã, amanhã vou mostrar para vocês, vou começar o programa de amanhã, dizendo quem ou o que é Deus, naquele lá no livro que eu escrevi, ungido, então vou falar para a gente poder ter uma compreensão disso aqui, e para a gente ir adiante. Eu não queria abordar aspecto religioso, mas nós temos que falar desse ser que todo mundo fala. Cláudio, dentro do que perguntei ontem para o Jorge, da relação da vida e outros planetas com o nosso, qual o elo de ligação? Por que Deus precisa ganhar experiência através de nós? O que Deus fará com as nossas experiências? Isso aí tem que perguntar para um padre, para o padre, para o papa, para o bispo, que eles têm as historinhas, que me encheram a cabeça durante quase toda a minha vida, e enchem a cabeça de um monte de gente hoje, com todo o direito, cada um tem o direito e a liberdade de crença de expressão de tudo, mas aqui, hoje eu estou fora, estou fora, não tem nada disso aqui, hoje eu busco a resposta, a minha resposta, e não o que os outros querem me dar, e para eu conversar com, e manifestado, com a criação, eu não preciso de intermediário nenhum, se eu sou criação dele, eu posso, por que eu preciso de intermediário? Vai, falo direto, bom, deixa eu ver, ainda bem que a Viviane não está aqui hoje, se ela tivesse, ela ia dar umas colocações legais, penso às vezes, muito bom, com a mente complexa, sem acesso mais acima, não podemos entender muitas coisas, diz a Newton, Newton, diz ainda, temos de no despir de tudo, para construir tudo novamente, foi o que eu disse 15 minutos atrás, e da maneira certa, estou acostumando minha mente a mistrata, muito bem, Lígia, grego, eles não sabem isso não, quem não sabe Lígia, eu falo tanta coisa, e leio tanta coisa, que eu me perco aqui, me ajuda aí por favor, Prestes, vamos chegar antes ao acesso da mente concreta, para então pensar de forma intuitiva, experimental, e não geométrica, é um exercício já, a Newton diz ainda, talvez em outras existências, possa ter a consciência necessária, para as respostas, mas enquanto isso, nós vamos fazendo o caminho, procurando, por quem deu o início de tudo, você falou em outras existências, eu não posso, pensar, em outras existências, porque enquanto eu estiver pensando, em outras existências, eu não estou vivenciando, esta existência, enquanto eu estiver pensando, em outras existências, eu não estou plenamente, na minha existência atual, então eu tenho que estar atento, ao hoje, ao aqui, e o agora, ao atemporal, mas bacana, todas as colocações, servem para que a gente, possa, dar o nosso parecer, vamos chegar, isso, já tinha lido do Prestes, Cláudio às vezes pensou assim, vamos lá, tem cabeça aqui, dando nó, diz a Liza, é isso mesmo, legal, isso que vai dar nó, depois vocês vão ler, porque a Lígia vai disponibilizar, bacana Lígia, pena que ela não possa, estar aqui todo dia, e a Nilta diz, a cria sempre pode chegar, aos progenitores, então, boa, está vendo, é isso aí, então nós vamos chegar, aos progenitores, e nós vamos chegar, aos avós, dos progenitores, aos bisavós, e tudo ali, vão até lá em cima, vão lá buscar, sempre tem alguma coisa, não está fácil para o início, claro, mas como eu disse, no começo do programa, toda grande caminhada, impreterivelmente, começa com o primeiro passo, e nós estamos dando, esse primeiro passo, Délia da Mata, primeiro precisamos nos entender, nos conhecer, nos controlar, e só depois, darmos um passo tão largo, claro, é o que nós estamos fazendo aqui, não só aqui, como você aí, cada um no seu canto, cada um na sua, na sua atividade, cada um na sua função, só que nós temos, que focar, para a mesma coisa, senão, cada um fica dando tiro, para tudo quanto é lado, e não acertamos, alvo nenhum, está de lascar o cano, diz a, Nilta Porto Alegre, Nilta, obrigado pelas durezas, Eustache, e também os demais companheiros, pensando, não, não tem nada de dura, isso aqui, nós estamos conversando, numa boa, chamando atenção, para pequenos detalhes, não tem, eu não sou professor de nada, eu sou, nossa, eu faço isso aqui, é para aprender, para aprender, vocês me imaginam, como anda a minha cabeça, como anda o meu ser, aqui eu sou, ó, eu consigo dissoadir legal, eu estou cheio, dos conflitos aqui, cheio de, nossa, por isso que eu faço isso aqui, para me acalmar, para me apaziguar, para eu buscar, as minhas diretrizes também, se pensa que eu tenho resposta, não tenho resposta nenhuma, eu estou aí, ó, quem sou eu, uh, esse é o caminho, diz a Elisabeth, para a Délia, o homem, Nilta diz, o homem quer conhecer o infinito, mas não conhece a si, temos que buscar tudo, sim, conhece-te a ti mesmo, já dizia, o negócio, decifra-me, eu te devoro, a esfinge, Elisabeth, se não tirar o suco, prestes, acho que somos como células, tentando entender o corpo, que constituem, talvez não sejamos criações, e sim manifestações do todo, e aí a compreensão do todo, né, tem essa compreensão primeiro, então vejam como a pirâmide é assim, que eu falei para vocês, ó, começamos conversando, e não tem fim, será que quem nos criou, nos entende? Não sei, quando eu conhecer, quem nos criou, aí, eu vou saber se ele nos entende, aí eu vou perguntar para ele assim, senhor, quem foi que te criou, né, bem, está aí, bem, devemos pedir a Deus, Sônia, devemos pedir a Deus para se cuidar, senão nós estamos perdidos, ai, ai, você é engraçado, sabe, você nos testa o tempo todo, né, eu não testo ninguém, caramba, eu testo, eu acabei de confessar aqui, que quem mais quer saber sou eu, né, isso é bacana, essa interação aqui, é um aprendizado fabuloso, Prestes, mas também não é em 30 minutos, que chegaremos na resposta, claro, claro, mas o título de hoje, antes disso, Délia da Mata, não conseguimos até hoje, meio século de vida, responder o básico, algumas vidas teremos ainda para entender, se é que um dia vamos entender, não sei, nem sei se existem outras vidas e tudo, eu estou vivendo esta vida, e tenho que me ater a esta vida, e é nessa vida que eu tenho que buscar as respostas, o Jorge que vocês, tanto ouvem assim, gostam e tudo isso aqui, com toda razão, ele não disse mesmo, outro dia aqui, vocês que guardam tudo que ele fala, que vocês têm que aproveitar, que estão vivos, para resolver as coisas aqui, se vocês acreditam no que ele fala, então vocês têm que resolver as coisas aqui, em vida, então não pode ficar esperando em outra vida, porque em outra vida, eu vou continuar aprendendo, agora, aqui e agora, você está vivo aqui, você está no corpo físico, outra vida você não está nada, você é um vento, sei lá o que você é, está lá, enterradinho ali, é pau e ao pó tornarás, bom, universitários de Agartha nos acuda, ela está acida, querendo ver os universitários, perguntar para os universitários de Agartha, Lígia, acho que muitas pessoas têm medo de querer saber, é a zona do conforto, Lucas, a concepção que talvez temos que ter de Deus, é um Deus interior de cada um, como dizem os Rosacruzes, ao se referir a Deus, Deus do meu coração e de minha compreensão, o próprio Namastê também já diz, então acho melhor, para saber quem é Deus, é só o, ele vai continuar daqui a pouco, é só olhar para si mesmo, tá, já vi, Nilta diz que estamos todos no caminho, acredito, eu também, se não, se a gente não estiver no caminho, a gente volta e retoma, outro, mas quem faz isso, diz o Lucas, tá aí, sim, creio que esta personalidade de hoje, tem essas chances, que socorro, quem poderá me salvar, diz a Nilta, ou nos salvar, somente nós, a busca está dentro de nós, bem, já nos alongamos no horário, então vocês viram, a chamada do programa de hoje, e esse início que nós demos, é para chocar mesmo, quem criou o Criador? Pô, esse grego bate forte, mas é isso, para fazer isso aqui, esse lado direito aqui, começar a funcionar, pô, tem razão, o cara já quer saber quem criou o Criador, a gente não sabe de nada, e o cara propõe ali, que a gente responda, quem criou o Criador? É isso aí, eu acho que o objetivo foi atingido, isso aí, então gente, obrigado pela paciência, obrigado pela contribuição, já estou excitado de novo, para amanhã, um fraterno abraço, e um feliz sempre. e um feliz sempre, 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 Obrigado.